Olá, eu sou o Celso, professor da Escola Rivers, do curso Bushnell de Game & Design. Mantendo a minha didática de teoria, exemplo e aplicação, hoje eu quero falar de câmera. Vocês já devem ter ouvido um diretor de cinema falar luz, câmera e ação. Para nós da área de games, nós temos os três C's, que é a câmera, character, que é personagem, e controle. Focando hoje apenas na câmera, nós temos o livro e o artigo do mar, e algumas das técnicas que já são conhecidas na fotografia, como a regra dos terços, ela também é utilizada no cinema, e para o exemplo de hoje, temos Resident Evil 4, tanto o original quanto o remake, em que eles têm sistemas de câmera para poder fazer essa mesma técnica sendo aplicada. Por último, esse é um jogo que eu desenvolvi, e no caso aqui eu também segui a regra dos terços, e a composição tinha que funcionar tanto no formato retrato, quanto no formato paisagem. Por conta disso, o nosso artista, desde o rascunho até a versão final, colocou isso em prática. Aqui é a aplicação do jogo por cima, e essa seria a composição final. Esse é o nosso curso, caso tenha interesse, garanta a vaga para a próxima turma, e pode entrar em contato com o link na bio. Obrigado!